E aqui na Orla de Macapá tá o Carnaval começando a aquecer, minha gente. Olhem só, vamos dar um rolé pela Orla aqui de Macapá, mostrar tudo que é curioso e interessante na programação especial de Carnaval na Arte TV. Olha aí, aí é na Orla do Santo Inês, o pessoal na concentração, momento aí que o pessoal tá se preparando pra chegar até o Trio Elétrico. E foi Carnaval pra tudo quanto é lado, hein? Bom, bom. Se aproximando aí o Trio Elétrico, diretamente aqui da Orla, aqui deve ir aproximadamente até 3, 4 da manhã. E vocês vão acompanhar esses momentos na Arte TV. Muito bem, o YouTube, Facebook e Instagram. E vamos curtir a vida que só se vive uma vez e a vida passa tão rapidinho. No melhor do Carnaval. Formigueiro tá aí, olha. Formigueiro tá aí. É muita gente. Turma do Mé, turma do Mé aí. Até de madruga, até de madrugada. Olha só, é só o começo, galera da Arte TV. É só o começo, olha lá. Olha só, é muita gente. O Trio vem logo atrás. O Trio vem logo atrás, aí, olha lá. Aí, olha lá. Curtindo o melhor do Carnaval 2024. Tá gostando? Vai ficar até amanhecer? Com certeza. Até o último momento? Sim, com certeza. Daqui a pouco vai no Carnaval do Povo, na bandeira. Sim. Prefeitão, é top. Qual teu nome? Viviane. Falou, Viviane, valeu. Olha aí, olha aí. Valeu, prefeitão. Olha aí. Olha aí. E se aproximando aí, o Trio Elétrico aí. Com a gente Supermercado de Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Domestilar, sempre no coração da gente. Ponto A no preço, ponto A no atendimento. Obrigado, nosso amigo Alderido, ali no Santa Rita. Na Padre Júlio, no Chapéu de Palha. E na Paraná, próximo ao Eletronorte. Arte TV, no Carnaval da Orla 2024. Vamos curtir. É muita gente. É aí um grande público se fazendo um presente. Isso é um grande público. Muito bom, bom. É uma coisa. Muito bom. É uma coisa. É muito bom. 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 Quem gostou do Rio Freitas joga a mão e vai, tchau, tchau. Olha aí, o carnaval. Carnaval da Orla. Olha aí, na beira do Rio. Esse agora é o Henry Freitas. Carnaval da Orla 2024. Henry Freitas. Olha aí, é muita gente, minha gente. Muita gente mesmo. Olha lá, olha o grande público. Olha o moleque da Cuba. Tem muito pela frente, tá certo? Só pra lembrar que ainda tem, aqui na Orla, deve ir, ainda tem mais duas horas de carnaval. Ou mais ainda. Na verdade, encerra aí com a Rebeca, ex-AR15. Isso lá por volta de meia-noite, entendeu? E um grande público que se faz presente. Vamos preservar a natureza aí no Carnaval da Orla 2024. É muita gente, é muita gente curtindo. Eu já tenho até pirata, né? Curti aí, o carnaval, como é que tá? Tá muito legal, muito legal. Muito bem, ótimo. Tá ótimo. E aí, sempre vem? Tudo de bom. Tá vindo de onde? De Macapá mesmo. Não, qual teu bairro, cara? Vai Corinthians, vai Corinthians mesmo. De Corinthians o que, rapá? De Corinthians, porra! Olha aí, olha aí. De Macapá. Não tomou nenhuma ainda, não? Não, não, só cinco. Olha, só cinco. Só cinco caixas. Olha aí, muita gente. Rapaz é, né? Olha só, um verdadeiro formigueiro. É. A ventinha. Aí tem ainda, na terça, a banda. É, a banda. A concentração ali na Praça Veiga Cabral. Entendeu? Muito bem. Você tá vendo aqui pela Arte TV, no YouTube, Facebook, Instagram. E mencione de que lugar do mundo você tá vendo o Arte TV, hein? Pois é. Escreva-se, compartilhe e ative o sininho diretamente do Carnaval da Orla 2024, em Macapá. Viva a Orla! Tem que levar essa Orla até Santana, ouviu, autoridade? Não é até a fazendinha. Olha, tem que levar até Santana. Muito bem. Olha, muita gente. Olha, o grande público que se faz presente no Carnaval da Orla 2024, feito pela Prefeitura de Macapá. E na Praça da Bandeira ainda tem. Tem ainda a banda placa Carnaval do Povo. Muito bem. Aliás, a maior parte dos municípios, ou quase todos dos municípios do Amapá, estão no Carnaval. Seja Santana, Serra do Navio, Pedra Branca, Ferreira Gomes, todos estão no Carnaval. Fazendo seus eventos carnavalescos. E é isso. O povo não é só trabalho. Tem que se divertir. Tem que ter o seu momento de lazer. A sua válvula de escada. Não é isso? Vai daí, vai daí. Eu estou diretamente aqui da Orla de Macapá. Sérgio Lacerda, manda ver. Olha, o grande público que se faz aí no Carnaval. Ela aqui sempre veio ou é a primeira vez aqui no Carnaval da Orla? Arte TV. Sempre veio. Muito bom, muito bom. Prefeitura de parabéns. Muito obrigada, prefeitão. E aí, qual é o teu nome? Nézia. Vai ainda no Carnaval do Povo, lá na Bandeira? Vou, vou. E você, meu joão, curtindo o melhor do Carnaval? Curtindo o melhor do Carnaval aqui em Macapá. Tá vindo de que bairro? Esse aqui do Beirão. Qual é o teu nome? José Francisco. Vai no Carnaval do Povo, lá na Praça da Bandeira? Não, não. Daqui pra casa, que amanhã tem trabalho. E você, curtindo o Carnaval? Chino. Vai no Carnaval do Povo, daqui em seguida, lá na Praça da Bandeira, Banda Placa? Vou. Vai. Só se for agora. Hein? Só se for agora. É, é bacana. E na terça-feira tem a banda. Vamos na banda. Também. Vamos. Muito bem, ainda tem muito pela frente, minha gente. Ah, aqui de novo. Terça, é, é, finaliza com a banda, com a bandaleira. Muito bem. Samba no pé aí, olha lá. Samba no pé. Será que ela samba bem? Toma uma que passa, toma uma que passa. Pois é. Olha aí, gente. Olha aí, isso aqui já ficou logo aqui no meio da pista. Colocou a mesa, a cuba, olha aí, olha lá. Olha aí, a maioria fica assim, olha só nas peradas aí do rio aí, no meio fio. Aguardando o próximo. Olha aqui, eu já vi o pessoal da polícia habilitada, do guarda-vidas. Que já é um dos finalmentes. Aí a galera do Guarnição Açaí bem na frente aí, pelos pouquinhos que estão curtindo o melhor do carnaval, da orla. Aí tem esse espacinho que a galera fica aí, olha. Papeando e tomando umas geladas. Aqui é outra coisa aí, olha lá. Aqui é outra coisa, do carnaval da orla de Macapá. A galera que traz o som, olha, o paredãozinho aí pra tocar, aí por aí vai. Curioso, curioso isso aqui, né? Curioso isso daqui, interessante, olha. Olha aí. E aqui o pessoal do cantinho aqui, tá só na gelada, cara. Aliás, quem que não tá? Quem que não tá? Olha só. E as menininhas e a galera tão direto aí, no ritmo. Vem atrás, vem atrás, vem atrás. Ei, ho, ho. Claro, João. Música Música O bagote do Luizinho, na orla de Macapá no Carná, 2024 Música O movimento na orla está geral, está realmente bastante gente Isso aqui é o João do Camarão, é o, ah não, pessoal do Grill, do Grill Prime Olha, muito movimento daquele gente, muito bom E vão a galera até ao amanhecer, sem comparação Isso só é o começo de muito, de muito que ainda vem pela frente, galera Nem queiram imaginar, aqui é só as meninas no samba no pé Olha lá, as menininhas, as menininhas aqui no samba no pé Né, bacana, interessante E vai até, vai com certeza até o sol raiar Até de madrugada Sem comparação Né, sem comparação Bacana E é na Arte TV Música Música Arte TV Arte TV no Carnaval na Orla 2024 Melhores momentos Vamos cantar, vamos cantar É preciso amar A pessoa é sozinha Não é essa Porque se você quer A pessoa é sozinha Na verdade não vai A pessoa é sozinha